Muito bem, dando início então ao nosso estudo, livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós vamos retomar aqui o início do capítulo 6, para que a gente possa recapitular aquilo que nós vimos anteriormente. Esse capítulo 6 é bastante longo, então vamos lá, sem mais delongas. Nós lembramos então que naquele encontro em que Nemésio teve com Marina, em que trouxe aquele clima de bastante revolta para Neves, em que André Luiz acompanhava, Vimos aqui também a presença do irmão Félix, que veio em auxílio aos participantes daquela situação. E ali então nós vimos aqui a... Deixa eu só pegar aqui o nome da... É Raquel, né, o nome dela? Deixa eu pegar aqui o nome dela, que eu esqueci. Só um instantinho... Beatriz. Então, dona Beatriz, que era aqui a nossa personagem, lembrando que ela tinha ali 47 anos de idade, né, casada com Nemésio, e ele então tinha ali uma relação extra-conjugal ali com a Marina, né, pra quem ele dirigia ali muitas promessas, né, e Marina, por sua vez, tinha ali uma outra pessoa que ocupava o seu coração. Então, toda essa... Essa trama que nós acompanhamos aqui... Se desenrola então agora com esse novo capítulo, né. Bom dia, Márcia. De volta ao aposento da enferma, certificamos-nos de que Nemésio e Marina haviam saído. A camareira da casa velava. Neves, desenchabido, absteve-se de qualquer comentário, retraíra-se no claro propósito de soptar impulsos menos construtivos. Aqui então, né, o Nemésio, o Neves, né, ele já... Ele já se mantinha ali agora com mais controle, com mais equilíbrio, né, depois daquela explosão emocional que ele apresentou, pelo fato, né, de ver ali a filha sendo ofendida moralmente, né, na visão dele, pelo comportamento do marido. Recompondo-se momentos antes, rogara do irmão Félix lhe desculpasse o ataque de cólera em que extravasara rebeldia e desespero. Isso porque Nemésio era aquele trabalhador, né, bastante esclarecido do plano espiritual, mas no momento em que ele se viu diante de uma situação pessoal, né, ele então se deixou levar por essas emoções. Descer a inconveniência, acusava-se humilde. Fora descaridoso, insensato, penitenciava-se com tristeza. O irmão Félix, com bastante autoridade, se quisesse poderia demiti-lo do piedoso mistério que invocara, com o objetivo de proteger a filha. Entretanto, pedia tolerância. O coração paternal, no instante crítico, não se vira preparado de modo a escalar o nível do desprendimento preciso, declarava com amargura e desapontamento. Félix, porém, abraçara-o com intimidade, e sorridente ponderou que a edificação espiritual, em muitas circunstâncias, inclui explosões do sentimento, controvões de revolta e aguaceiros de pranto, que acabam descongestionando as vias da emoção. Então, o irmão Félix coloca que essas explosões, eventualmente, podem ter ali um efeito saudável, propiciando esse descongestionamento das vias da emoção. Que Neves esquecesse e recomeçasse. Para isso, contava com os talentos da oportunidade do tempo. Obviamente, por isso, o sogro de Nemésio, ali se achava agora, diante de nós, transformado e solícito. Por indicação do paciente amigo que nos orientava, formulou uma prece, enquanto ministrávamos socorro magnético à doente. Beatriz gemia. No entanto, Félix esmerou-se para que se aliviasse e dormisse. Providenciando ainda para que não se retirasse do corpo sob a hipnose habitual do sono. Não lhe convinha, por enquanto, esclareceu ele, afastar-se do veículo fatigado. Em virtude dos órgãos profundamente enfraquecidos, desfurtaria penetrante lucidez espiritual e não seria prudente arremessá-la de chufre a impressões demasiado ativas da esfera diferente para a qual se transferiria muito em breve. Aqui eu acabei fazendo uma interpretação equivocada no nosso encontro passado, porque aqui o que André Luiz quis trazer para nós é que durante o sono, quando o espírito se desprende para viver as suas experiências no plano espiritual, no caso aqui de Dona Beatriz, não seria conveniente, porque o próprio estado de saúde dela, pelo fato do corpo estar ali bastante enfraquecido, isso faria com que ela tivesse um desprendimento com muita lucidez. e isso poderia trazer para ela um impacto negativo, porque ela se veria no plano espiritual com tanta clareza e depois então retornaria para o corpo físico adoecido e essa mudança brusca de um ambiente para outro poderia ser para ela bastante prejudicial. Então, portanto, ela estava ali com esses passos, sendo revigorada para poder aliviar um pouco do seu estado de saúde e ao mesmo tempo recebendo aquele passe magnético para que adormecesse, mas que ficasse ligada junto ao corpo físico naquele estado de inconsciência. Então, aqui é isso que André Luiz quis colocar para nós. Porque em breve ela seria, então, transferida para o plano espiritual, ela desencarnaria. Mas, por enquanto, que as coisas acontecessem, como ele coloca aqui no próximo parágrafo, aconselhável seria a mudança progressiva, graduação de luz, intensificando-se pouco a pouco. E não que ela tivesse essas experiências tão claras. Largamos a filha de neves em repouso nutriente e restaurador e demandamos a rua. Acompanhando o Félix, cujo semblante passou a denotar profunda preocupação, alcançamos espaçoso apartamento do Flamengo, onde conheceríamos de perto os familiares de Marina. A noite avançava. Bom dia, Chaconete. Transpassando estreito o corredor, pisamos o recinto doméstico, surpreendendo, no linear, dois homens desencarnados, a debaterem, com descuidada a chocarrice, escabrosos temas de vampirismo. Aquele que se colocaram com aquele tom vulgar, aquele tom debochado, fazendo ali o planejamento de como eles iam aproveitar a relação com aquela residência, com aquele grupo familiar. Vale assinalar que, não obstante pudéssemos fiscalizar-lhes os movimentos e ouvir-lhes a louquacidade fecelina, nenhum dos dois lograva registrar-nos a presença. Prometiam arruaças, argumentavam os desabridos. Então eles procuravam ali trazer todo tipo, nem fazer todo tipo de planejamento da forma mais vulgar que a gente pode imaginar. Malandros acalentados, mas perigosos, conquanto invisíveis para aqueles juntos os quais se erguiam por ameaça insuspeitada. Por semelhantes companhias, fácil apreciar os riscos a que se expunham os moradores daquele ninho de cimento armado a embutir-se na construção enorme sem qualquer defesa de espírito. Então aqui, fala sobre o apartamento, no meio daquele edifício, sem qualquer proteção, defesa espiritual. Então, portanto, eles estavam ali vulneráveis a essas influências. Entramos na sala principal, um cavaleiro de traços finos, em cuja maneira de escarrapachar-se, se adivinhava para logo, o dono da casa, lia um jornal vespertino com atenção. Os atavios do ambiente, apesar de modestos, denunciavam o apurado gosto feminino. Atavios são os adereços, a decoração da casa. O mobiliário antigo, de linhas quase rudes, suavizava-se ao efeito de ligeiros adornos. Tufos de cravos vermelhos, a se derramarem de vasos cristalinos, harmonizavam-se com as rosas da mesma cor, habilmente desenhadas nas duas telas que pendiam das paredes, revestidas de amarelo dourado. Mas, distoante e agressiva, uma esguia garrafa contendo uísque, empinava o gargalo sobre o crivo lirialde que completava a elegância da mesa nobre, deitando emanações alcoólicas que se casavam ao hálito do amigo derramado no divã. Então ele descreve para nós aqui, a garrafa sobre a mesa, tendo ali o crivo, aquela pequena base onde a garrafa se encontrava, trazendo para nós toda a decoração. Félix encarou, manifestando a expressão de quem se atormentava piedosamente ao vê-lo, e nulo indicou. Temos aqui o irmão Cláudio Nogueira, pai de Marina, e tronco do lar. Fisgueio de relance. Figurou-se-me o hospedeiro involuntário, um desses homens maduros que se demoram na quadra dos 45 janeiros, esgrimindo bravura contra os desbarates do tempo. Rosto primorosamente tratado, em que as linhas firmes repeliam a notícia vaga das rugas, cabelos penteados com distinção, unhas polidas, pijama impecável. Os grandes olhos escuros e móveis pareciam imanizados às letras, pesquisando motivos para trazer um sorriso irônico aos lábios finos. Então ele ficava ali concentrado nas notícias dos jornais, procurando algo que trouxesse para ele ali aquele motivo de ironia e tudo mais. Entre os dedos da mão, que descansava à beira do sofá, o cigarro fumegante, quase rente ao tripé anão, sobre o qual um cinzeiro repleto era a silenciosa advertência contra o abuso da nicotina. Então era ali um fumante, com abuso, juntamente com álcool e tudo mais, apesar de toda a finesse que ele apresentava na sua, pelo menos, estética física. Detinhamos-nos curiosos na inspeção quando sobreveio o inopinado. Diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreenderam-nos a entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles tatiou-lhe um dos ombros e gritou insolente. Beber, meu caro, quero beber. A voz encarnecedora agredia-nos a sensibilidade auditiva. Cláudio, porém, não lhe pescava o mínimo som. Mantinha-se atento à leitura. Inalterável. Contudo, se não possuía tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo político em que se entranhava. Ele próprio não explicaria o súbito desinteresse de que se notava acometido pelo editorial que lhe apresara a atenção. Beber, beber. Cláudio abrigou a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque exclusivamente por si. O pensamento lhe transmudou rápido, como a usina cuja corrente se desloca de uma direção para outra com o efeito da nova tomada de força. Beber, beber. E a sede de aguardente se lhe articulou na ideia ganhando forma. A mucosa pituitária se lhe aguçou, como que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. O assistente malicioso coçou brandamente os gorgomilos, deu aquela coçadinha na garganta. O pai de Marina sentiu-se apoquentado. Indefinível secura constrangia-lhe o laringe. Ansiava tranquilizar-se. Aqui a gente vê como é interessante a ação do espírito provocando reações físicas. E isso pode acontecer no caso daquele que trouxe para nós um efeito que atingiu a garganta, inclusive mucosa pituitária, uma região do cérebro também, que reagia ao estímulo provocado pelo espírito. E aí nós podemos encontrar em várias outras situações no nosso corpo físico, desde uma sensação agradável, numa sensação desagradável, numa dor que pode ser provocada, numa irritação, numa sensação de prazer, qualquer outro tipo de efeito que os espíritos podem, então, através desse efeito sobre o perispírito, provocando, então, a reação no corpo físico. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. No começo, a carícia leve, depois a carícia agasalhada, o abraço envolvente e depois o abraço de profundidade, a associação recíproca. E integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Então foi mostrando pra nós aqui gradualmente a forma como a relação entre os dois, entre o encarnado e o desencarnado, acabou se dando. Em várias ocasiões, estudaram a passagem do espírito exonerado do corpo carnal na matéria espessa. Eu mesmo, quando me fazia de novo ao clima da espiritualidade, após a desencarnação última, analisava impressões ao transpor maquinalmente obstáculos e barreiras terrestres, recolhendo nos exercícios feitos a sensação de quem rompe nuvens de gases condensados. André Luiz, então, aqui ele relata que quando, em várias ocasiões, ele fazia esse estudo na forma como os espíritos ultrapassavam matérias, objetos físicos, então ultrapassavam um móvel, ultrapassavam uma parede. A gente lembra dessa cena, principalmente no filme Ghost, naquela cena em que o personagem desencarnado atravessava uma porta e o efeito que aquilo provocava sobre ele, uma sensação nova, uma sensação estranha que ele experimentava. E aqui André Luiz faz esse comentário, que em várias ocasiões ele percebeu esse tipo de situação. Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Então ali ele faz uma comparação entre a forma como o espírito se aproximou e aqui o que ele relata para nós, né? Quando ele coloca o amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo a carícia leve, depois a carícia agasalhada, o abraço envolvente, depois o abraço de profundidade e a associação recíproca. Então André Luiz, ele faz uma comparação entre essa associação entre espírito, entre desencarnado e encarnado, fazendo uma comparação quando o espírito, então, desencarnado, atravessa uma parede. Naquele momento, vamos imaginar que ele atravessa uma parede, ele fica no meio da parede. Como se fosse coabitando o mesmo espaço. E ali o que André Luiz observa é que o espírito também se comportava da mesma forma. E naquele filme Ghost a gente vai se lembrar em algumas cenas em que via aquela impressão de um espírito entrando no corpo do médium. Então é mais ou menos essa situação que André Luiz traz pra nós. Então ele vai continuar aqui. Ali, no entanto, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado, a guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem, eventualmente, num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Então o que André Luiz coloca é, o que ele observava era aquele dois corpos em um. Literalmente, um dentro do outro. Por isso que ele coloca altura idêntica, volume igual. Como se nós olhássemos um indivíduo encarnado e junto dele nós víssemos uma imagem sobreposta. Sobreposta. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita arrebatando o delgado frasco. Ou seja, pegando a garrafa, né? Não conseguiria especificar de minha parte a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto. Se a Cláudio que admitia a instigação ou se há o obsessor que a propunha. A talagada rolou, o gole da bebida, né? Rolou através da garganta que se exprimia por dualidade singular. Ambos os dipsônomos estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Então os dois que bebiam, né? Que ingeriam a bebida alcoólica fizeram o mesmo gesto. desmanchou-se a aparelha e Cláudio desembaraçado se dispõe a sentar quando o outro colega que se mantinha à distância investiu sobre ele e protestou eu também eu também quero. Reavivou-se-lhe no ânimo a sugestão que esmorecia. Absolutamente passivo diante da incitação que o assaltava reconstituiu mecanicamente a impressão de insaciedade. Bastou isso e o vampiro sorridente apossou-se dele repetindo-se o fenômeno da conjugação completa. Encarnado e desencarnado a se justaporem. Duas peças conscientes reunidas em sistema irrepreensível de compensação mútua. Então a gente vê aqui como isso é curioso o que André Luiz traz para nós. Então ali na verdade nós temos matéria sobre uma matéria sutil misturada com a matéria densa e ambos ali seguindo o mesmo controle. Ou seja, numa verdadeira ação de fantoche o que um deseja o outro responde. E aqui nós vamos perceber mais para frente que André Luiz vai trazer para nós aqui um esclarecimento que ele vai pensar assim, quem é causa quem é efeito? Quem provoca quem responde? E aí depois a gente vai tentar entender quem é ali quem é a vítima e quem seria o algoz entre aspas porque aqui não é uma relação de obsessão necessariamente mas ali a gente tem uma conjugação de ideias espírito sintonizados na mesma faixa encarnado e desencarnado todos eles ali respondendo aos mesmos interesses. Então veremos com mais detalhes essa relação. Aberei-me de Cláudio para avaliar com imparcialidade até onde sofreria ele mentalmente aquele processo de fusão para logo convenci-me de que continuava livre no íntimo não experimentava qualquer espécie de tortura a fim de render-se hospedava o outro simplesmente aceitava-lhe a direção entregava-se por deliberação própria nenhuma simbiose em que se destacasse por vítima a associação implícita mistura natural efetuava-se a ocorrência na base da percussão ou seja um provocava um barulho por exemplo e o outro respondia como eco apelo e resposta cordas afinadas no mesmo tom o desencarnado alvitrava o desencarnado aqui sugeria e o encarnado aplaudia num deles o pedido no outro a concessão condescendendo em liquear os próprios sentidos em prender ali os próprios sentidos em tomar posse dele né Cráudio acreditou-se insatisfeito e retrocedeu sorvendo mais um gole não me furtei a conta curiosa dois goles para três novamente desimpedido o dono da casa estirou-se no divã e retomou o jornal os amigos desencarnados tornaram ao corredor de acesso chasqueando sarcásticos e neves respeitoso consultou sobre responsabilidade então os dois espíritos ali saíram satisfeitos né zombando da situação de quão fácil foi controlar o Cláudio né nos seus interesses e tudo mais como foi fácil manipular como situar o problema se viramos Cláudio aparentemente reduzido a condição de um fantoche como proceder na aplicação da justiça se ao invés de bebedice estivéssemos diante de um caso criminal se a garrafa de uísque fosse arma determinada como insultar a vida de alguém como decidir a culpa seria de Cláudio que se submetia ou dos obsessores que o comandavam o irmão Félix aclarou tranquilo ora Neves você precisa compreender que nos achamos à frente de pessoas bastante livres para decidir e suficientemente lúcidas para raciocinar no corpo físico ou agindo fora do corpo físico ou fora do corpo físico o espírito é senhor da constituição de seus atributos responsabilidade não é título variável tanto vale numa esfera quanto em outras Cláudio e os companheiros na cena que acompanhamos são três consciências na mesma faixa de escolha e manifestações consequentes ou seja a faixa de escolhas a vida ligada aos prazeres das sensações a vida preocupada com aquilo que existe no mundo material todos eles na mesma faixa e consequentemente as manifestações consequentes então se você tem esses interesses tudo aquilo que você faz para satisfazer esses interesses é uma consequência natural todos somos livres para sugerir ou assimilar isso ou aquilo se você fosse instado a compartilhar um roubo de certo recusaria e na hipótese de abraçar a calamidade em são juízo não conseguiria desculpar-se aqui a gente começa a falar sobre a influência espiritual não entrando nos processos obsessivos porque nós temos os casos de subjugação nós temos aqueles casos mais graves até mesmo de possessão que nós já estudamos em que nós temos muitas vezes ali uma dificuldade para poder saber qual é o grau de lucidez que o espírito apresenta que o encarnado apresenta diante daquelas situações então por exemplo nós já vemos casos que saem que são relatos que são veiculados na mídia de uma pessoa que diz assim olha eu cometi um crime mas é porque eu fui provocado eu fui obrigado a fazer isso por causa de demônios por exemplo relatos que saem mesmo na mídia pessoas que depois que elas estão presas elas falam assim olha foi o diabo que fez isso comigo e ali nós vemos nesses casos casos de obsessão mas ali nós vamos tentar depois avaliar qual é exatamente o grau de capacidade que uma pessoa tem de resistir a essa indução já que ele se encontra num processo obsessivo nesse grau de obsessão porque a gente lembra que a obsessão ela vai sendo construída no caso de Cláudio por exemplo ele sofre uma influência espiritual por estar na mesma faixa vibratória mas quando nós pensamos em processos obsessivos mais graves muitas vezes ali aquele que é obsediado ele já não tem mais controle sobre as próprias ações nós estudamos por exemplo nos livros de Kardec lá no livro dos médiuns quando ele relatava que uma pessoa ficava fazendo juras de amor se ajoelhando em frente a uma mulher no meio da rua passando constrangimentos o outro escrevia pelas paredes com o dedo sendo induzido por um espírito num processo obsessivo então se ele percebia que aquilo gerava pra ele um constrangimento e que aquilo pra ele era desagradável por que ele não podia controlar então se essa situação fugia do controle será que uma situação de crime também seria controlada naqueles casos mais graves de subjugação pessoas que cometem suicídio induzidas por um espírito então nós temos ali várias questões a levantar inclusive tratando da própria saúde mental do encarnado porque quando nós falamos em suicídio por exemplo quando o indivíduo é tomado por uma loucura nós temos ali não apenas o seu estado mental alterado mas a própria indução de espíritos que nesses processos obsessivos o levam a cometer o suicídio e nesse caso ele tem menos responsabilidade do que aquele que comete um suicídio de uma forma deliberada embora ali todas as circunstâncias que o levam ao desequilíbrio a tomar esse tipo de atitude então vamos analisando aqui nesse processo de influência nós estamos aqui então num caso digamos assim menos intenso de que um processo obsessivo da forma como nós estudamos vamos lá interrompeu-se o mentor volvendo a refletir após momento rápido hipnose é tema complexo reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito nós estudamos sobre hipnose lá com André Luiz nos mecanismos da mediunidade que ele dedicou vários capítulos falando sobre isso mostrando que a hipnose nada mais é do que você induzir alguém com uma sugestão e ele responder isso pelo fato dele estar aberto a esse tipo de sugestão então por isso que ele coloca aqui da complexidade e ele fala também aqui sobre os ingredientes morais porque como nós estudamos eu posso num processo de hipnose sugerir alguma coisa pra alguém e embora aquele que receba que seja induzido pela hipnose receba essa sugestão ele tem ali a liberdade de aceitar ou negar aquilo que foi apresentado pra ele num caso de um processo terapêutico ele naturalmente se entrega a essa sugestão do terapeuta sabendo exatamente ele pela confiança pela importância que aquilo vai proporcionar pra ele pra saúde ele acaba aceitando mas muitas vezes isso pode surgir de um modo muito mais grave como foi colocado se por acaso numa hipnose induz alguém a cometer um crime moralmente aquela pessoa não estando de acordo com esse tipo de comportamento ele acaba então se recusando nós até vimos na reportagem que nós lemos filmes que foram produzidos em que alguém passa por um processo de hipnose e depois a partir ali de um toque de telefone de um sinal de uma palavra desencadeia nele uma sequência de comportamento em que ele vai então cometer um crime por exemplo numa ligação o indivíduo vai e mata o presidente dos Estados Unidos que era ali o roteiro do filme mas na prática na prática se aquela pessoa tem ali nos seus valores que o impede a cometer esse tipo de crime então ele vai simplesmente recusar então é o que o irmão Félix esclarece para o André Luiz bom dia Osmar então mais uma vez hipnose é um tema complexo reclamando exames e reexames de todos os ingredientes morais que lhe digam respeito alienação da vontade tem limites chamamentos campeiam em todos os caminhos experiências são lições e todos somos aprendizes aproveitar a conveniência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa cujos resultados colheremos então a gente vê aqui que você pode receber a sugestão aceitar ou não aquela sugestão é uma liberdade que você tem e você aceita as consequências dela e quando nós falamos em consequências nós trazemos resultados positivos ou negativos se por acaso nós somos induzidos por um espírito amigo a buscarmos ali a termos determinado comportamento que vai gerar para nós um benefício para nós ou para aqueles que estão próximos nós teremos então colheremos o resultado pela ação que nós praticamos se somos induzidos por um espírito ainda na condição de ignorância e nós aceitamos essa sugestão negativa nós colheremos também o resultado dela embora seja uma sugestão porque nós não podemos imaginar de uma situação fácil de compreendermos o caso por exemplo de alguém que cometeu um crime eu me recordo de uma situação que uma pessoa muito querida era um amigo de adolescência uma pessoa por quem eu tinha muita admiração inclusive numa situação ele foi preso ele foi preso porque numa dessas saídas num fim de semana ele acabou junto com amigos assaltando um casal que passava ali por uma rua e aí veio aquela surpresa fulano foi preso porque ele cometeu um assalto aí a polícia foi chamada pegaram todos eles e tal e ele ficou um tempo preso e a gente percebia que pela educação e pela índole que ele tinha que ele demonstrava exatamente essa admiração que eu tinha por ele acabou causando essa surpresa pra nós e pra minha família que depois soubemos então que na verdade é porque como ele estava ali no meio da galera e aí então pensaram em fazer aquela entre aspas aquela arruaça ele estava envolvido no meio então poderíamos dizer assim olha num depoimento olha mas ele não é assim ele é uma pessoa boa ele tem boa índole aí o delegado vai dizer muito bem ele tem boa índole só que ele acabou de cometer um crime então não importa se ele fez isso por vontade ou por indução ele fez então na realidade nós vemos isso quer dizer você não tem aquela história de atenuantes e agravantes quando você tem total liberdade pra fazer essa escolha ele não foi obrigado a cometer o crime ele cometeu o crime porque ele quis cometer apesar da influência que ele sofreu diferentemente do que nós estudamos ontem por exemplo ao estudarmos o Chico Xavier pede licença quando nós vimos ali então aquele caso em que um indivíduo comete um assassinato porque ele foi provocado numa briga ele estava quieto veio aquela briga aconteceu tudo aquilo e de repente ele durante a briga ele não quis cometer o crime mas diante da provocação acabou vindo aquele desequilíbrio todo e aí então ele acabou sofrendo acabou se tornando ali o responsável por aquele crime então nós temos ali atenuantes e agravantes que vão sendo pesados nessa balança da justiça divina digamos assim então aqui nesse caso ele coloca pra nós no caso da hipnose você tem a sugestão mas você tem a liberdade de acordo com seu grau de lucidez a liberdade de dizer sim ou dizer não verificando que o orientador se dava pressa em ultimar os esclarecimentos sem mostrar o mínimo propósito de afastar as entidades vadias que pesavam no ambiente Neves voltou a carga no intuito louvável do aluno que aspira a completar a lição pediu vênia para repisar o assunto na hora recordou que sob o teto do genro o irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente Amaro o enfermeiro prestimoso a gente lembra que quando André Luiz e Neves chegaram até a casa da Beatriz o Amaro que era aquele enfermeiro sisudo estava ali junto à enferma cuidando dela protegendo o ambiente e tudo mais então recordou que sob o teto do genro o irmão Félix se esmerava na defesa contra aquela casta de gente Amaro o enfermeiro prestimoso fora situado junto de Beatriz principalmente para correr com intrometidos desencarnados o aposento da filha tornara-se por isso um refúgio ali no entanto ali na casa de Cláudio no entanto e perguntava pelo motivo da direção diversa ou seja se Beatriz tinha ali um guardião ao lado dela não apenas trazendo para ela os cuidados para a saúde dela para a manutenção da saúde dela dentro daquelas condições em que ela se encontra ainda trazia a proteção contra qualquer tipo de influência espiritual negativa que porventura acontecesse então foi feita essa pergunta por que havia essa diferença entre os dois ambientes Félix expressou no olhar a surpresa do professor que não espera apontamento assim argucioso por parte do discípulo e explicou que a situação era diferente então Félix ali na hora quando Neves fez essa pergunta aquela expressão que poxa que pergunta inteligente a sua a esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração imunizava-se espiritualmente por si repelia sem esforço quaisquer formas pensamentos de sentido aviltante que lhe fossem arremessadas além disso estava enferma em véspera da desencarnação deixá-la à mercê de criaturas insanas seria crueldade garantias concedidas a ela erguiam-se justas mas e Cláudio insistiu Neves não merecerá porventura fraterna demonstração de caridade a fim de livrar-se de tão temíveis obsessores Félix sorriu francamente bem-humorado e explicou terríveis obsessores é a definição que você dá e avançou Cláudio desfruta excelente saúde física cérebro claro raciocínio seguro é inteligente maduro experimentado não carrega inibições corpóreas que o recomendem a cuidados especiais sabe o que quer possui materialmente o que deseja permanece no tipo de vida que procura é natural que esteja respirando a influência de companhias que julguem aceitáveis retém liberdade ampla e valiosos recursos de instrução e discernimento para juntar-se aos missionários do bem que operam entre os homens assegurando edificação e felicidade para si mesmo se elege para comensais da própria casa os companheiros que acabamos de ver é assunto dele enquanto nos arrastávamos tolidos pela carne não nos ocorreria a ideia de expulsar da residência alheia as pessoas que não se harmonizassem conosco agora vendo o mundo e as coisas do mundo de mais alto não será cabível modificar semelhante modo de proceder então é bem interessante aqui bom dia embaixador bem interessante aqui o que é colocado para nós ou seja Cláudio é marmanjo adulto saudável inteligente consciente do que quer então na verdade é que ele tem a possibilidade de decidir por si mesmo mas os seus valores os seus interesses no mundo atraem naturalmente para perto de si aqueles espíritos que são compatíveis com a sua natureza então na verdade ele tem ali total liberdade e algo interessante que ele coloca para nós aqui que o irmão Félix traz quando a gente encarnado se você entra na casa de alguém e tem ali pessoas de quem você não gosta você não tem o direito de dizer assim olha manda essas pessoas da sua casa embora porque eu não gosto delas né então aqui nesse caso é a mesma coisa eles chegaram na casa de Cláudio Cláudio então tem ali toda a companhia que deseja e que está ali que está ali desfrutando daquela presença embora de um modo inconsciente e ele desfruta exatamente porque eles compartilham os mesmos interesses os mesmos prazeres e tudo mais com que direito esses dois então vão até lá para poder tirar dele essa liberdade que ele teve de escolher escolher mais uma vez embora inconsciente ele escolheu né porque ele escolheu porque através das suas ações através dos seus interesses ele acabou então formando esse grupo de espíritos afins bom dia professor o tema desdobrava-se assumindo novos aspectos novos curioso interferir mas irmão Félix é importante convir que Cláudio Liberto poderia ser mais digno isso é perfeitamente lógico confirmou ninguém nega e por que não dissipar de vez os laços que o prendem aos malandros que o exploram o alto raciocínio da espiritualidade superior jorrou de pronto aqui quando ele fala o alto raciocínio da espiritualidade superior que jorrou de pronto esse alto raciocínio significa exatamente a experiência que irmão Félix tem em analisar as questões por uma perspectiva mais elevada diferentemente do nosso baixo raciocínio pela nossa condição ainda de encarnados e por termos a nossa visão muito limitada a esse a esse a esse ambiente onde nós vivemos é como se nós olhássemos que naquela relação naquela família naquele casamento um é injustiçado um é injustiçado e o outro é privilegiado aí olhando por uma perspectiva mais elevada tá ok Angelina aí olhando por uma perspectiva mais elevada nós veremos ali que são dois espíritos comprometidos com o passado toda aquela história que a gente conhece então geralmente o mundo analisa isso de você ver uma pessoa tão boa que morreu é a nossa visão limitada do mundo aquele espírito então desencarnou depois de ter vivido todas as suas experiências retorna ao mundo espiritual como um espírito um espírito completista como diz André Luiz já é uma visão mais elevada então essa sabedoria que se refere aqui a André Luiz é exatamente isso nós olhamos poxa vida mas Cláudio se encontrava na casa com dois espíritos ali obsessores o influenciando constantemente não seria justo que nós tirássemos aquele espírito pra dar liberdade pra que Cláudio fizesse as suas próprias escolhas esse é o nosso raciocínio simples aí então vem agora a sabedoria do mais alto Cláudio certamente não lhes empresta o conceito de vagabundos para eles são sócios estimáveis amigos caros embora inconsciente ele atrai pra si aqueles espíritos exatamente pelo seu comportamento pela sua conduta por outro lado ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para cunhar opiniões extremadas a gente vai lembrar que se existe causa e existe efeito da mesma forma que nós olhamos um efeito nós temos que buscar a causa então é um caminho de ida e ao mesmo tempo um caminho de volta no caminho de ida nós iniciamos analisando quais são as ações que nós estamos tendo agora e nós temos então condições de projetar a curto, médio ou longo prazo as consequências daquela ação que foi praticada naquele momento quando nós nos encontramos com os efeitos e Kardec lembra isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados os aflitos no capítulo 5 quando ele fala que quando nós encontramos um sofrimento uma situação de dificuldade basta nós remontarmos a causa para entendermos como tudo começou aqui nós encontramos o efeito que é a presença daqueles espíritos comungando aquele ambiente e também ali as ações as escolhas de Cláudio vamos então tentar remontar a causa para saber exatamente por que eles estão ali então esse é o raciocínio que é trazido aqui por irmão Félix então mais uma vez ainda não investigamos a causa da ligação entre eles para apunhar opiniões extremadas as circunstâncias podem ser saudáveis ou enfermiças como as pessoas e para tratarmos um doente com segurança há que se analisar as raízes do mal e confirmar os sintomas aplicar a medicação estudar os efeitos aqui vemos um problema pela rama quando terá nascido a comunhão do trio os vínculos serão de agora ou de existências passadas nada legitimaria um ato de violência da nossa parte com o intuito de separá-los a título de socorro e isso seria o mesmo que apartar os pais generosos dos filhos ingratos ou os cônjuges nobres dos esposos ou das esposas de condição inferior sob o pretexto de assegurar limpeza e bondade nos processos de evolução a responsabilidade tem o tamanho do conhecimento não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes quando mereçam esse amparo de exceção então olha que interessante aqui há casos então em que autoridades superiores da espiritualidade até sugerem olha vamos debilitar aquela pessoa fisicamente para que ela não vivencie determinada experiência porque ela tem valores para isso ela tem ela tem créditos para receber esse tipo de benefício mas para isso existe ali uma equação com variáveis que nós sequer conhecemos por isso então a necessidade entre aspas de olharmos os prontuários de cada um para saber exatamente qual é a sua história qual é exatamente quais são os seus valores quais são as suas realizações quais são as suas relações para depois então tomarmos ações porque se nós fizermos isso de um modo de um modo superficial simplesmente dizermos olha eu acho que aquela pessoa merece ser ali ajudada que é o caso que eu comentei com vocês e que a André Luiz aqui reforçou quando você tem ali pais com filhos ingratos qual seria a nossa ação pega esses filhos joga para fora de casa e deixa os pais ali quietinhos bonzinhos vivendo suas vidas mas aí então se nós analisarmos mas espera aí aqueles filhos reencarnaram junto com aqueles pais exatamente para que aquele grupo se harmonize cada um ali respondendo pelas suas escolhas do passado e é isso que a doutrina espírita traz para nós no seu aspecto consolador trazendo para nós ali respostas trazendo para nós esclarecimentos sobre várias situações das nossas vidas especialmente aquelas em que geram em nós sofrimentos por isso que ele é consoladora geram dificuldades para nossa compreensão mostrando exatamente que se elas existem trazem um propósito que nós através da nossa força através da nossa vontade através da nossa determinação a religiência nós conseguimos então superar aquelas dificuldades colhendo seus frutos e continua na terra a exata justiça apenas cerceia as manifestações de alguém quando esse alguém compromete o equilíbrio e a segurança dos outros na área de responsabilidade que a vida lhe demarca deixando a cada um a regalia de agir como melhor lhe pareça adotaremos princípios que valham menos perante as normas que afiançam a harmonia entre os homens então ali apesar dessa situação que nós consideramos de desequilíbrio em que obsessores estão na casa de uma pessoa na verdade aquela pessoa aqueles obsessores entre aspas ali porque na verdade são quase que sócios como foi colocado aqui por Irmão Félix eles estão ali pelas escolhas que o próprio dono da casa fez e essa intervenção do mundo espiritual para violar o nosso direito de escolha o nosso modo de viver só acontece quando existe ali uma situação em que há um grande comprometimento da vida dos outros mas do contrário cada um tem liberdade de agir e aí então essa liberdade traz responsabilidades se eu tenho a liberdade de viver como eu quero eu sou responsável pelas consequências dessas escolhas rematando as elucidações lapidárias que entretecia o Irmão Félix revestia-se de um halo brilhante elevados não encontrávamos em nós senão silêncio para significar e admiração ante a sabedoria e a simplicidade então a gente viu que semelhante raciocínio de tão alto valor fazia exatamente ali com que ele irradiasse essa sabedoria através desse halo brilhante o instrutor citava Cláudio com simpatia dando a entender que se dispunha a abraçá-lo paternalmente e receando talvez que a oportunidade escapasse Neves humilde e respeitoso pediu se lhe relevasse a insistência entretanto solicitava fosse aclarado ainda um ponto dos esclarecimentos em vista então ali Neves embora um grande trabalhador do plano espiritual era também ali alguém que buscava esclarecimentos então ele pedia desculpas pela insistência naquele tema porque ainda faltava ali algum outro ponto para ser melhor esclarecido diante do mentor paciente perguntou pelos promotores de guerra entre os homens declarar a Félix que a justiça tacitamente cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva como entender a existência de governantes transitórios erigindo-se na terra em verdugos de nações aqui uma pergunta agora de cunho mais filosófico se é possível que a justiça limite a ação dos homens diante de um prejuízo que eventualmente eles tragam a coletividade por que que ditadores senhores da guerra senhores de guerra não sejam também cerceados porque por exemplo vamos supor que Adolf Hitler no momento em que ele ascendia ao poder não foi ali num estalar de dedos desencadeado um aneurisma vascular cerebral em que ele fosse impedido de exercer aquele tipo de função como chanceler da Alemanha que depois acabou se tornando ali a grande o grande algoz daquele período de guerra por que que isso não aconteceu? aqui eu vou adiantar uma ideia eu não sei o que vem depois aqui que eu não li ainda que muitas das coisas que nós vemos aqui eu leio na hora eu leio com vocês portanto eu não consigo ainda elaborar outros raciocínios a não ser aqueles que vão surgindo na hora mas eu me lembro de um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios de Carl Sagan que eu já comentei com vocês sobre esse livro e esses demônios os demônios da ignorância não os demônios religiosos então os demônios do fanatismo os demônios da ignorância os demônios da ficção que muitas vezes povoam a nossa mentalidade e nesse livro ele traz um raciocínio bem interessante ele coloca assim se alguém voltasse no tempo e cometesse um assassinato em Hitler criança a segunda guerra teria acontecido porque é uma história se você pudesse voltar no tempo tira Hitler dali da família leva Hitler sequestra Hitler que a segunda guerra não aconteceria porque essa personagem simplesmente desapareceria da nossa linha histórica e o Carl Sagan ele traz uma resposta interessante ele falou assim embora Hitler tenha sido representante da causa daquela guerra as circunstâncias em que a Alemanha foi envolvida desde a primeira guerra mundial em que ela foi derrotada instigou na sociedade alemã aquele desejo de retomar aquela posição de importância portanto se não fosse Hitler que participasse que tivesse aquela iniciativa de levar a Alemanha aquela condição outras pessoas sugeriam porque era uma mentalidade da coletividade ter um representante que levantasse essa bandeira se não fosse um seria outro então ele traz esse raciocínio vamos ver aqui como é que o irmão Félix responde para André Luiz para Neves essa mesma questão porque é interessante essa questão da guerra quando nós vemos assim as coisas acontecendo a gente vê muitas vezes a própria população abraçando essa causa então a gente não pode dizer que foi culpa de um governante se todos são assim a mesma coisa acontece no caso de uma eleição por exemplo um presidente que é eleito e ele coloca em prática o seu projeto eleitoral seu projeto de governo que ele apresentou durante o período de propaganda eleitoral e a população votou nessa pessoa e quando as coisas começam a se tornar práticas começam a realizar está aqui sim do doutor como se tiver então quando começa a acontecer na verdade nós não podemos culpar aquela pessoa que está pondo em prática o projeto já que foi a população que o elegeu então a gente percebe que essa responsabilidade é uma responsabilidade coletiva não é individual isso é muito mais frequente do que nós imaginamos tanto positivamente como negativamente próximo vamos lá então continua assim para nós essa resposta mas é Hermes a gente percebe que você vai diluindo então a gente vê por exemplo uma situação nos Estados Unidos quando o Donald Trump foi eleito então era aquela aquela visão mais nacionalista é aquela visão mais radical mas a gente percebe que ele foi eleito por uma massa da população então aquelas pessoas levantavam essa bandeira participavam dos eventos faziam seus protestos defendendo exatamente aquela ideologia então não dá para dizer que ele é o responsável as pessoas estavam também ali envolvidas assumindo a sua cota de responsabilidade mas vamos aqui para essa pergunta que é muito interessante mais uma vez então só para a gente contextualizar diante do mentor paciente perguntou pelos promotores de guerra entre os homens declarar a Félix que a justiça tacitamente cerceia as ações dos que ameaçam a estabilidade coletiva ou seja cercear as ações significa impedir que ele faça aquilo pela ameaça a estabilidade coletiva como entender a existência de governantes transitórios erigindo-se na terra em verdugas de nações Félix sintetizou reempregando algumas das palavras de que se utilizaram dissemos cercear no sentido de corrigir restringir restringir assinalamos igualmente que toda criatura vive na área de responsabilidade em que a lei lhe delimita compreendendo-se que a responsabilidade de alguém se enquadra ao tamanho do conhecimento superior que esse alguém já adquiriu é fácil admitir que os compromissos da consciência assumem as dimensões da autoridade que lhe foi atribuída uma pessoa com grandes cabedais de autoridade pode elevar extensas comunidades às culminâncias do progresso e do aprimoramento ou afundá-las em estagnação e decadência isso na medida exata das atitudes que tome para o bem ou para o mal naturalmente governantes e administradores em qualquer tempo respondem pelo que fazem cada qual dá conta dos recursos que lhe foram confiados e da região de influência que recebeu passando a colher de modo automático os bens ou os males que haja semeado víamos porém que Félix não desejava estender sem mais amplas considerações filosóficas assentando no rosto a expressão de quem nos pedia transferir para depois qualquer nova interrogação acercou-se de Cláudio a envolvê-lo nas suaves e radiações do olhar brando e percociente estabeleceu-se ligeira e doce expectativa então aqui a gente vê que não foi respondida essa questão mas a partir desse raciocínio que nós vimos não é difícil da gente pensar dessa forma a gente lembra por exemplo ontem mesmo que nós estudamos lá naquele primeiro texto sobre justiça que o Chico psicografou a mensagem de Emmanuel lá no Chico Xavier pede licença ele falava assim que nós condenamos por exemplo alguém que põe uma bomba na casa de outra pessoa cometendo um assassinato mas nós não pensamos quem fabricou a bomba quem guardou aquela bomba quem conhecia aquele plano quem viu aquele plano sendo executado e não fez nada para impedir até o momento em que a bomba explodiu ou seja nós vemos ali uma cadeia de responsabilidades em maior ou menor grau em que você apoia em que você se cala e consente em que você executa todos ali tem nessa cadeia de responsabilidades tem ali a sua própria cota então para nós é muito difícil ainda porque nós temos essa visão como nós como nós vimos nas páginas anteriores nós temos essa visão ainda bastante limitada porque nós vemos apenas ali o fato em si e fazemos um julgamento a partir desse fato mas quando nós olhamos por uma perspectiva mais elevada nós começamos a ver uma teia que vai se formando é como se fosse aquela teia de aranha bem desenhada bem redondinha em que nós só olhamos para o centro dela ali é o ponto principal onde o evento é concentrado mas a gente percebe que naquele miolo se estendem ali muitas e muitas linhas muitas e muitas conexões que vão envolvendo também ações escolhas e pessoas no caso de uma guerra então a coisa se torna mais complexa ainda porque só para a gente retomar aquele raciocínio a mesma coisa Angelina foi exatamente o que eu coloquei quando você fala assim olha quando eu for eleito eu vou colocar isso em prática quem vota naquele projeto apoia no momento em que ele é executado se ele traz um efeito positivo todos eles são responsáveis também são corresponsáveis por aquele benefício se o resultado é negativo todos aqueles que apoiaram são corresponsáveis pelos efeitos negativos então nós ainda temos uma visão muito limitada mas a partir desse estudo que nós fazemos hoje é possível nós olharmos não apenas para um mas nós olhamos para aquele um que representa o pensamento coletivo e aí então todos têm essa responsabilidade em maior ou menor grau isso de uma forma direta e de uma forma indireta também porque eu posso não dizer para você que eu apoio mas o meu pensamento e os meus sentimentos de satisfação diante daquilo que aconteceu me coloca vibratorialmente como corresponsável por aquilo também e aí a gente começa a entrar num campo cada vez mais sutil mas o fato de ser sutil e cada vez mais sutil não nos exonera das responsabilidades diante daquilo que acontece no nosso mundo e até mesmo no universo quando a gente começa a expandir para uma área cada vez mais extensa vamos em frente estabeleceu-se ligeira e doce expectativa voltamos agora então para o Claudio depois dessa nossa viagem filosófica o benfeitor acusava-se emocionado parecia agora mentalmente distanciado no tempo acariciou a cabeleira daquele homem com quem Neves e eu no fundo não nos afináramos assim tanto assemelhando-se médico piedoso encorajando um doente menos simpático aquele momento de comoção entretanto foi rápido quase imperceptível porque o irmão Félix retornou-nos a intimidade e comentou o despretencioso quem afirmará que Claudio amanhã não será um homem renovado para o bem passando a educar os companheiros que o deprimem por que atrair contra nós a repulsão dos três simplesmente porque se mostrem ignorantes e infelizes e admitir-se há por ventura que não venhamos a necessitar uns dos outros existem adubos que lançam emanações extremamente desagradáveis no entanto asseguram a fertilidade do solo auxiliando a planta que a seu turno se dispõe a auxiliar-nos o benfeitor esboçou o gesto de quem encerrava a conversação e lembrou-nos gentil o trabalho em andamento então terminamos aqui esse nosso capítulo o capítulo extenso mas extremamente importante para as nossas reflexões então aqui nesse caso é colocado no momento em que nós temos ali um indivíduo sendo assediado por dois espíritos como é o caso aqui de Cláudio e esses dois obsessores primeiro como eu coloco para vocês já coloquei em outras oportunidades que é importante a gente olhar para essa perspectiva quando nós olhamos para um espírito e ele se mostra como um obsessor o rótulo de obsessor a impressão que nós temos é que apaga toda a sua personalidade toda a sua história e aí nós esquecemos quem é essa pessoa e aí eu vou me lembrar de um documentário um documentário nacional que eu já recomendei para vocês chamado nós que aqui estamos por vós esperamos essa era uma frase essa era uma frase que se encontrava no pórtico de um cemitério nós que aqui estamos por vós esperamos uma coisa bem sugestiva e nesse documentário tinha aquele trecho que mostrava a lápide de um soldado italiano que morreu na guerra e aí então nesse documentário o o diretor de uma forma muito sensível colocou para nós assim será que essa pessoa tinha namorada? será que ele gostava de música? será que ele gostava de macarrão? pergunta simples assim que faziam com que nós humanizássemos aquela lápide e não simplesmente víssemos o morto então aquela pessoa tem história aquela pessoa tinha família aquela pessoa tinha gostos tinha sonhos no caso quando nós falamos aqueles dois obsessores estavam ali nós simplesmente desumanizamos aquelas duas personagens que tem histórias por que que eles estão naquela condição de obsessores? qual foi o percurso que eles tiveram que percorrer que o levaram àquela mesma situação? e uma pergunta chave será que se nós tivéssemos percorrido o mesmo caminho não seríamos nós os obsessores? por isso então quando o irmão Félix diz assim que aqueles dois espíritos estavam juntos com Cláudio será que Cláudio mantendo ali depois mudando a sua personalidade fortalecendo os seus valores ele não seria aquele indivíduo que inspiraria naqueles dois espíritos uma mudança de comportamento? então foram essas perguntas que ficaram no ar e que a gente depois então segue aqui fazendo essa análise porque nós percebemos que nós começamos primeiro com a família de Nemésio ou a família de Neves que ele tinha a dona Beatriz ele tinha três filhos dois homens e a Beatriz que era a menina na verdade ele tinha esposa tinha três filhos que era dois meninos e mais a Beatriz a esposa se casou com outro homem um homem ganancioso materialista fazendo com que ela também se tornasse materialista e buscasse nas sensações do sexo desregrado ali buscasse as suas a satisfação dos seus desejos ela desencarnou numa condição de sofrimento os dois filhos se tornaram também materialistas e apegados porque a família tinha um patrimônio e esse segundo marido esse padrasto instigava neles esses mesmos tipos de tendências e a Beatriz que era a filha ali que era aquela que era mais afinada com Neves era aquela que tinha ali valores era aquela que era mais dócil e que agora estava nesse processo de desencarnação saímos desse núcleo e vimos agora então para Nemésio que se envolveu com a jovem Marina e agora estamos conhecendo a história de Marina onde nós conhecemos o pai dela que é o Cláudio vendo então toda essa situação acontecendo na casa deles então esse é o ambiente onde nós estamos transitando passando de uma família para outra